Quem tem a competência para regulamentar as atividades dos clubes de tiro no estado de Santa Catarina são as leis estaduais. Por isso a proposta e justamente no sentido de se qualquer outro esporte pode ser praticado durante a madrugada, inclusive com competições durante a madrugada, existe a maratona da madrugada, existe por exemplo o campeonato de futebol ou de vôleibol durante as noites, durante a madrugada, final de semana, eu também espero que assim o esporte do tiro esportivo seja tratado realmente com essa importância. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, o podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes e estou aqui com a minha colega Ludmila Gadotti para conversar com o deputado delegado Egídio do PRD sobre o projeto que permite o funcionamento 24 horas dos clubes de tiro esportivo aqui no estado. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto, por que o senhor apresentou essa proposta aqui na LESC? Bom, na minha condição de delegado de polícia e também sou atirador de esportivo, nesse sentido recebo as demandas dos colegas, dos atletas, enfim, e principalmente porque o tiro esportivo é uma modalidade inclusive olímpica, que foi a primeira medalha olímpica recebida, conquistada por uma delegação brasileira, foi justamente no tiro esportivo. Então eu quero dar esse destaque, esse protagonismo realmente para esse esporte que é muito difundido no Brasil, mas principalmente aqui em Santa Catarina. Deputado, muito dessa discussão sobre a possibilidade de restrição ao horário de funcionamento desses clubes vem em função de um decreto federal de 2023 que limitou o horário de funcionamento desses estabelecimentos das 6 da manhã até as 10 da noite. O senhor está propondo que não exista essa restrição em Santa Catarina. Legalmente é possível uma lei estadual contrária a um decreto federal? Eu entendo que sim, justamente porque quem tem a competência para regulamentar as atividades dos clubes de tiro no estado de Santa Catarina, são as leis estaduais. Por isso a proposta e justamente no sentido de, se qualquer outro esporte pode ser praticado durante a madrugada, inclusive com competições durante a madrugada, existe a maratona da madrugada, existe por exemplo o campeonato de futebol ou de vôleibol, durante as noites, durante a madrugada, final de semana, eu também espero que assim o esporte do tiro esportivo seja tratado realmente com essa importância e que sem qualquer restrição de horário para que os atletas se preferirem ir durante a madrugada ou mais tarde ou até mesmo uma competição se estender por mais tempo e avançar no horário, que isso seja possível. Deputado, a sua proposta também proíbe restrições à localização dos clubes de tiro, desde que não haja comprometimento de segurança pública, né? Em que casos esse comprometimento poderia ocorrer? Exatamente, na verdade o governo federal ele vem com um decreto para tentar criminalizar, na minha opinião, a atividade dos atiradores esportivos. E isso não pode acontecer, como disse, são atletas, inclusive que gastam, que colocam recursos próprios, né? E bastante recurso, porque é caro, é um esporte muito caro. E aí essa limitação, por exemplo, se fala em limitação perto de escolas. É um quilômetro, né? Um quilômetro no decreto federal. Mas para quem conhece um clube de tiro, vê a segurança que tem ali, realmente é muito investimento feito. E digo mais, seria uma forma de mais segurança para aquela escola, se tivessem atletas ali por perto, e no caso de acontecer alguma coisa, essas pessoas poderiam inclusive intervir a agir para a segurança das pessoas, e não o contrário. Todos que estão ali, todos os atletas de tiro no estado de Santa Catarina ou no Brasil, passaram por uma rigorosa, um sistema rigoroso de análise, de avaliações técnicas, psicológicas, e realmente fazem aquilo ali porque gostam, porque se dedicam muito ao esporte. São pessoas totalmente preparadas. Por isso, a ideia é de que não exista qualquer restrição, primeiro, em locais próximos, né? Desculpa, qualquer restrição de local e também qualquer restrição, principalmente do horário. Deputado, esse decreto federal, ele foi publicado em julho do ano passado. Desde então, os clubes de tiro aqui em Santa Catarina foram afetados por essa regra? Muito afetado. Esse decreto federal veio realmente e trouxe um prejuízo enorme. Você imagina que são centenas, talvez milhares de empregos, no Brasil inteiro milhares de empregos, mas aqui em Santa Catarina, falando do nosso estado, que foram perdidos, né? Porque são empresários que investiram muitos recursos, muito dinheiro. Em Blumenau, eu dou um exemplo que eu particularmente conheço, né? Investido mais de dois milhões de reais apenas na construção, né? Para tornar viável aquele espaço como um espaço de tiro esportivo. E contratando muitas pessoas, famílias, dependendo disso. Então, é um decreto puramente ideológico, que veio simplesmente para trazer, para se cobrar, na verdade, do eleitor, que não é o eleitor de esquerda, e veio para se cobrar nas pessoas, nas famílias, e quem está perdendo é a sociedade, o cidadão catarinense. E o senhor tem perspectiva de que essa proposta seja aprovada esse ano aqui na Casa? Tenho sim, né? A proposta, acredito, e pelos colegas que já conversei, tem o apoio deles, e a gente espera que logo a gente consiga aprovar em plenário. Deputado Delegado Egídio, do PRD, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, estamos sempre à disposição aqui. Muito bem, esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Lesc. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube, e também nas redes sociais da Lesc. Siga nos acompanhando e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma